No nosso último episódio, descobrimos um vulcão de cobre e melhoramos o refino do aço com o refinamento do petróleo. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um episódio de Oxygen Na Hora Included aqui no canal com a Fortaleza de Gelo. No nosso último episódio descobrimos um vulcão de cobre, o que vai dar bastante metal refinado pra gente, e também melhoramos um pouco o armazenamento de gás natural da base, construindo vários tanques de gás natural. Eu tô aumentando aqui a produção deles pra 20 tanques, então a gente vai poder armazenar todo o gás vindo da fumarola direto nesses tanques, e aí vai durar por bastante tempo, pelo menos até ele entrar em dormência e a gente precisar usar novamente a energia. Temos vários geysers em volta da base, um geyser de vapor frio, temos esse geyser, esse vulcão de cobre aqui embaixo, um geyser de água salgada ali também, que vai ser bem interessante pra gente produzir o próximo tipo de alimento que eu quero fazer aqui na nossa base, que vai ser a Water Seed, ou alface, eu não sei se é isso aí. Então, nós vamos aumentar o nosso número de duplicantes no episódio de hoje e começar a designar tarefas específicas pra eles. Já que nós temos muito oxigênio, nós temos que fazer muita comida agora pra poder trazer mais duplicantes pra base. e eu acho que isso aí vai ser bem interessante. Muito bem, pra gente começar, indo daqui de baixo, nós temos a nossa bombinha lá buscando todo o petróleo que nós estávamos refinando lá em cima. Eu tenho bastante fóssil aqui, o que é bem interessante pra gente fazer aço. E o aço nós temos aqui 5,2 toneladas. Por enquanto, galera, eu não vou diretamente lá pro topo do asteroide, porque isso aí começa a dar muito trabalho, a gente tem que se dedicar a essa parte de cima. E também, muitos já falaram que esse save é o mais fácil e tudo mais porque é muito gelado e eles querem ver uma série no asteroide mais perigoso aí do Oxygen. Se eu não me engano, é o Oasis, que é aquele mais seco, né? Não tem nada pra ajudar no começo. Então, eu quero que vocês decidam quando que a gente vai parar com essa série aqui nesse asteroide. Quando a gente fizer o nosso primeiro foguete, quando a gente chegar lá em cima. Porque dá pra jogar o Oxygen por muito tempo, né? Mas chega uma hora que a gente tem que parar um pouco pra trocar de série, por exemplo. Então, se vocês quiserem uma nova série num asteroide mais difícil, vocês podem decidir aí quando que a gente vai parar com esse asteroide pra eu poder fazer aí a nova série, né? Bom, eu coloquei aqui até um outro acesso pra essa área. Eu vou deixar esses tanques aqui pra armazenar justamente o gás natural. E depois, se eu precisar de algum caminho mais rápido, eu posso usar tubos de transporte aqui pelo meio. Dá pra passar aqui tranquilo. Muito bem, nossos duplicantes estão indo dormir. E eu queria deixar eles um pouco mais à vontade aqui. Nós podemos trazer mais duplicantes pra nossa base. Inclusive, falta apenas um ciclo pra chegar mais um. E nós temos alguns objetivos aqui. O primeiro nós nem conseguimos ainda, que é sobreviver 200 ciclos. A nossa base é mais nova do que 200, né? Então, tá bem legal ainda. E temos que ter pelo menos 12 duplicantes e aí construir um grande monumento. Eu acho que esses objetivos aqui seriam bom... Seriam uma coisa boa pra gente finalizar essa série por enquanto, né? Depois a gente pode continuar no save e tudo mais. Mas pra passar pra um save mais difícil, a gente pode fazer esses objetivos aqui. Vamos voltar na velocidade normal, então. Uma das ideias que eu estou tendo pra gente poder continuar a expandir a nossa base. É começar a designar tarefas específicas pros nossos duplicantes, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de solo cultivável. Nós temos muita terra, né? Eu ia começar a tratar dos pips, deixar eles dentro aqui da nossa área de árvores. Mas eu acho que nem vai compensar, porque nós já temos muita terra, né? Eles produzem terra quando eles ficam comendo essa arvorezinha aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso do etanol pra poder cuidar do nosso Nosh Bin. Que eu acho que... Será que ele morreu? Não, tá aqui ainda. E tá 40% azedo. Acho que daqui a pouco ele já vai morrer, né? Então vamos começar a fazer essa plantação. Pra gente começar o nosso episódio de hoje. Hoje vai ser sobre plantações e expansão de base, né? Nós vamos trazer mais duplicantes. Então temos que precisar mais... Nós vamos precisar de mais comida. Eu tô precisando de terra. Muito bem, a gente tem bastante tonelada de terra. Atmosfera de dióxido de carbono. E eu preciso de 20 quilos de etanol por ciclo. O problema vai ser a nossa temperatura. Que tem que ficar de menos 25 até zero, né? Mas ele produz bastante feijãozinho. A gente pode fazer tofu com isso aqui. Então vai dar muita comida. Vamos começar a fazer uma área de plantação. Eu não sei nem se eu vou colocar fertilizante e tudo mais. Mas nós já vamos preparar essa área. Vamos escolher uma área que dê um acesso bem fácil aqui pros duplicantes. E a nossa base tá muito... Olha só, caiu terra e gelo ali. De onde que veio isso? Ah, eles estão escavando lá em cima, né? Eu esqueci. Muito bom. Vamos criar uma área para os duplicantes fazerem essa plantação. Tem que ser próximo da nossa parte de etanol, né? Porque vai ser o combustível ali da nossa plantação. Aqui embaixo eu já tenho dióxido de carbono também para os cogumelos. Eu nem sei se eu tô fazendo comida com o cogumelo. Mas muito bem. Ué? As geladeiras estão desativadas. Ah, eu acho que eu tinha desativado por causa da energia, né? Ah, ok. Parece que eles não estão fazendo muita comida também não, hein? Tô achando estranho isso. Ah, ok. Bom, vamos lá. Vamos planejar uma pequena salinha. Eu acho que eu vou abrir essa área aqui porque tem cascas de ovo também, por causa do vagalume. E nós já vamos preparar uma área de plantação para o nosso Nosh Bin. Eu vou cavar três bloquinhos aqui por cima para a gente fechar. Ah, acho que pode ser um pouco mais, né? Para a gente poder fechar essa área. Ah, o pessoal tá ocupado com aquela parte lá em cima. Eu não sei se eu espero eles terminarem isso aqui. Ah, eu acho que vou esperar eles terminarem essa construção. E vou deixar em câmera rápida aí para vocês. Assim vocês não tem que esperar junto comigo, né? Mas muito bem. Lá para baixo, essa daqui vai ser a nossa área para criar o Nosh Bin. Esse feijão de... Não sei o quê. Não sei o quê. E muito bem. Parece que temos aí todos os nossos 20 tanques de gás natural funcionando agora. Os gases vão sendo divididos em cada uma das entradas. Então, até encher todos eles vai demorar demais, né? Aqui é o nosso cano de saída. Aqui parece que não foi conectado. Então, deixa eu apenas ligar aqui. Muito bem. Agora sim temos uma saída. Eu posso dividir essa saída em dois ainda. Eu quero fazer uma área somente de produção de energia de gás natural aqui em cima. Eu acho que vai ser algo bem legal também. E a gente pode utilizar a água poluída para outras coisas na base. Muito bem. Demorou alguns minutinhos para eles terminarem aquela construção. Então, agora eu tive mais tempo também para pensar em outros locais que a gente pode fazer a nossa construção aí da plantação de Nosh Bin. Nós temos um reservatório de gás aqui embaixo, que é gás natural também. Ele está buscando somente o gás natural da refinaria, né? Nós estamos fazendo o refino do petróleo para poder alimentar os nossos geradores lá. E isso aí gera gás natural também, que também pode ser usado como fonte de energia. Como nós só temos um gerador a gás natural, eu tenho que levar esse gás natural aqui para o nosso reservatório lá em cima. Só que como vocês já viram, a nossa umarola aqui está suprindo a maioria desse gás natural. Então, eu teria que juntar os dois aqui de alguma forma para colocar nesse mesmo caminho. Eu gostaria de ligar desse lado aqui, só que isso aí vai causar uma bagunça aqui. Então, eu teria que ligar as duas entradas de gás natural na mesma direção. Como isso aí vai demorar um pouquinho, vai dar um pouco de trabalho, eu acho que eu vou interligar esse cano de gás aqui no nosso próprio gerador. Ou então, talvez, como nós vamos precisar de uma cozinha diferente, né? Eu vou precisar... Caramba, deixa eu ver aqui a minha pesquisa. Eu acho que eu ainda nem pesquisei, né? Nós temos um item aqui que utiliza gás natural. Olha só, nossa preparação de comida gourmet. É isso que eu queria. O forno a gás, né? Nós vamos utilizar ele para fazer alguns tipos de comida. E esse tipo de comida talvez precise de gás natural. Então, eu vou utilizar esse gás natural que a gente está liberando extra aqui, né? Do refino, como uma fonte de comida também. Bom, o pessoal já está escavando por aqui. Só que eu lembrei que nós temos que remover a nossa refinaria daqui, ó. Essa refinaria estava utilizando a água poluída, né? E agora que acabou toda a água, vou poder tirar esse sistema. Vou deixar em prioridade de 5, assim eles podem desconstruir quando puderem. E aí a gente vai removendo todos os canos primeiramente. Vamos para a parte de energia. Remover aqui os fiozinhos que a gente não vai precisar mais. Olha só, eu estava até gastando energia demais aqui. Um transformador inteiro com ela, né? Vamos removendo ali. A automação deve ter bastante também. E os canos de água já foram, né? Eu acho que é isso aí. Só falta a gente remover agora as nossas estruturas. Vamos marcar aqui no filtro. Tirar o sensor. Refinaria e tudo mais. A parte do forno eu ainda vou manter um pouquinho. Acho que nós vamos manter uns dois fornos. Mas eu não vou manter nessa área, né? A gente vai remover tudo isso aqui. E olha só que legal. Nós temos uma boa área aqui para construir alguma coisa nova. Eu tenho uma área de sala de massagem para os duplicantes aqui. E eu estava pensando em construir uma ala de cozinha, por exemplo. Um pouco maior, né? Porque essa sala de cozinha pode ficar com o tamanho de 120 blocos. Então, seria legal se a gente tivesse uma grande cozinhona. Na verdade, uma grande sala de jantar, né? Para os nossos duplicantes poderem almoçar aí. Eu acho que eu vou transformar essa parte de cima em um restaurante, né? Com 120 blocos de tamanho. Esse aqui a gente tem o quê? 60 blocos, ó. Então, se eu duplicar esse tamanho aqui. Fizer uma área bem grandona. A gente consegue esse tamanho de 120 aí. E aí eu vou poder trazer mais duplicantes também para essa base. Falando nisso, olha só. Temos mais um novo duplicante aqui. Vamos escolher o modelo. E... Bom, eu dei uma olhada antes aqui nos duplicantes. E eu acho que um dos melhores que nós temos aqui. Que tem bastante habilidade em outras coisinhas, né? Tem bastante interesse também. Vai ser a Ariel. Eu vou escolher ela e vou colocar o nome de uma das pestinhas que ajudam o canal aí mensalmente com o Padrim. E o nome dela é Vitória de Lucena. Está sempre aí nas nossas bases também, né? Então, seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigado por dar o seu suporte aí ao canal. Se você também quiser ajudar o canal, você pode dar uma olhada no link da descrição. No padrim.com.br barra peste renan. E aí você pode entrar aqui na base depois também. Bom, vamos começar a construção da nossa nova cozinha. Eu sei que eu estou fazendo também a construção da nossa plantação de Nosh Bin. E eu não queria que fosse tudo junto aqui, né? Com o cogumelo e tudo mais. Mas nós vamos ter que dar um jeito nisso. Eu vou abrir aqui. Parece que nós temos uma pressão alta de dióxido de carbono. Então vai dar para a gente construir nessa área também a nossa parte de Nosh Bin. O Nosh Bin eu não sei como que a gente cuida dele, tá galera? Eu sei os requisitos e tudo mais. Mas nós vamos descobrir juntos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um chãozinho de rocha ígnea aqui. Para a gente isolar bem essa área. Nós vamos nos basear na sala de estufa. Eu não sei qual o tamanho que ele fica também do chão, né? E então eu vou fazer uma sala mais ou menos do tamanho da sala de estufa. Que é bem legal. Bom, eu acho que aqui a gente pode ter uma escadinha para subir até uma parte superior. Não sei se vão ser dois blocos, né? Para a gente poder cuidar do Nosh Bin. Mas eu já vou colocar... Ah, peraí. Ele é criado do teto, né? Tem algum local que tem ele? Ah, nossa. Eu queria tanto ver algum... É... É... Ao natural, né? No modo selvagem. É, parece que nós não temos nenhuma planta viva disso aqui. Isso aqui eu acho que é a única semente que nós encontramos até agora. Bom, parece que ele cresce do chão, né? Pela imagenzinha dele. E talvez tenha dois blocos de altura. Então vamos nos basear nisso aí. Eu vou utilizar aqui o bloco de horta hidropônica. Porque ele vai alimentar o etanol diretamente para essa planta, né? E eu gostaria do... Do metal que conduzisse menos calor. Só que... Bom, a gente não tem muita escolha aqui. Então vamos começar com... Talvez oito plantas. Acho que vai ser um bom número. Vamos fechar isso aqui com uma portinha pneumática. Também tudo de cobra, né? Porque nós temos muito cobra. Eu vou fazer uma escada aqui de granito. Bom, eu estou pensando em fazer a escada justamente para ela... Para a gente poder fazer duas fileiras de plantação. Só que aí eu estou vendo que não vai dar espaço aqui. Então a escada vai servir apenas para a gente acessar as construções que eu vou fazer aqui por cima. Igual a gente fez ali na parte da plantação da árvore, né? Vamos escolher aqui algum deles para colocar a nossa primeira semente de Nosh Bin. E, ok, vamos plantar ela aqui para a gente ver depois. Bom, dentro dessa salinha nós vamos colocar a estação de agricultura em um dos cantos. Então eu comecei com oito ali. E oito, nove, dez, onze... Onze por cinco dá cinquenta e cinco blocos. Dá para aumentar um pouco mais essa plantação, hein? Bom, eu não vou fazer a plantação com o máximo do máximo que dá para a gente colocar aqui. Porque ela está sendo apenas como teste, né? Nós vamos aprender como cultivar o Nosh Bin. E parece que ele realmente tem dois bloquinhos de altura. Então eu teria que fazer uma sala um pouco maior para poder alimentar ele também, né? Eu acho que aqui dentro nós vamos colocar um sistema com o etanol que nós conseguirmos, né? Vou tentar esfriar ele em alguma parte. Olha só! Uma fumarola de gás natural aqui embaixo também, galera. Que legal! Nossa, que maneiro. Eu acho que vocês tinham falado sobre isso aqui nos comentários. Eu vi enquanto eu estava dando uma lida lá. Legal! Nossa, dá para a gente colocar ela direto na nossa entrada aqui dos tanques, né? E suprir tudo isso aí. Muito bom! Legal! Bom, temos outra fonte de energia também, né? Eu vou colocar aqui dentro... Eu queria colocar ali dentro... Eu não sei se vou colocar. Um tanque para a gente armazenar o etanol. Esse etanol tem que ficar frio, tá? Então, como nós vamos diminuir bastante a temperatura dele, isso aí também vai dar um trabalho para a nossa plantação. Então, estamos aprendendo. E vai ser um pouquinho complicado, né? Então, não vou exagerar aqui já no começo, né? Vamos colocar nossas plantaçõezinhas. Vou colocar mais um aqui. Olha só que ele está construindo telepaticamente. Muito bem! Está tudo com prioridade 5, tá? Os duplicantes estão fazendo o trampo aqui porque eles querem. Olha aí! Várias plantinhas. Ninguém trouxe o nosso bean ainda até agora, né? Depois eu vou colocar uma prioridade mais alta. Porque a gente só tem um nesse mapa. Ah, muito bem! Eu trouxe a vitória, só que nós não temos nenhuma cama para ela e nenhuma mesinha, né? Então, muito bem! Eu vou apenas finalizar essa construção aqui. Nós temos 4, 8, 12. Ok! 12 deles. Vamos fechando aqui a parte em volta da nossa salinha. Talvez eu coloque mais uma portinha aqui só para a gente ir até o outro lado, né? Vamos destruir ele com prioridade 9. E as escadas vão servir para a gente construir algumas coisinhas aqui em cima. Eu acho que ela não precisa de luz nem nada, né? Mas não tem problema. Nós vamos precisar de uma sala um pouco maior do que o necessário. Mas ainda vai ser útil. Muito bem! Estou vendo que a vitória já está trabalhando aí pela base. Só que ela ainda está sem emprego e sem nenhum tipo de habilidade específica. Nossa! Está pesquisando, está fazendo o que ela quer aqui, né? Vamos construir mais uma caminha aqui. Nós podemos colocar ela para dormir não nessa cama, mas sim nessa daqui. Assim a gente deixa o Sol Luns perto de quem ronca, né? Só que ele vai dormir à noite, então não vai dar nenhum problema. Vamos dar uma olhada na parte de prioridades. Eu vou deixar o Sol Luns e a vitória trabalhando com a parte de cozinha, porque eu vi que ela tem interesse na parte de cozinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem apenas um ponto, né? Olha só quanto interesse que ela tem, ó. Tem bastante coraçãozinho. Essas habilidades com coração, elas dão um bônus de moral também, por aprender, né? Então você fica sempre com mais moral do que a expectativa. Isso é muito bom. Vamos colocar aqui para grelhar. Colocar o seu novo chapéuzinho. Você vai ser ajudante do Sol Luns. E aí nós podemos designar a prioridade da vitória em cozinhar. Legal. Colocar aqui muito alto. Todo mundo já vem com prioridade alta de limpar, né? E ela pode escavar também. Isso aí é bem legal, hein? Vamos colocar também uma prioridade um pouquinho mais baixa, né? Porque eu não quero que ela fique escavando. Mas depois eu quero designar cada um dos duplicantes em uma área mais específica. Eles vão ficar sempre fazendo o mesmo tipo de trabalho aqui, né? Vamos diminuir um pouco a agricultura. Será que a vitória tem interesse em agricultura também? Porque se for... Ah, não tem, né? Mas beleza. Ok, já temos um chapéuzinho para ela. Temos a sua habilidade. E daqui a pouco vamos ter a caminha aqui. Vamos colocar a prioridade mais alta. Ah, que legal. Tá vendo? O Sol Luns dorme de manhã, então ela vai dormir para esse lado. E aí... Vamos colocar ele ali e já acordar ali no meio da noite. Na verdade, no meio do dia. E a vitória fica aqui, longe da soneca do Eliseu. Beleza. Tá tudo ok. Temos bastante oxigênio na base. Nem estou produzindo oxigênio, né? Que é bem legal. Vamos construir mais uma porta de cobre aqui. Porque se eu precisar sair dessa parte de plantação, a gente pode ir para lá. Olha lá, temos o nosso Noche Sprout. A nossa... Como é que fala o Noche Sprout? É... Muda de Noche. Eu não sei o que é. Muito bem. Temos espaço para 12 mudas. Mas temos que começar essa produção logo, né? Vou colocar as escadinhas aqui para finalizar a nossa sala. E a gente vai ver qual o tamanho que ficou. Ok. Precisamos... Nossa, ficou bem do lado da parte de petróleo, né? Não tem problema. Vamos fazer com canos aqui de líquido adiabático. E vamos fazer um cano principal, primeiramente, né? Eu já falei isso aí para vocês. Para poder dividir tranquilamente. Ok. E eu vou trazer todos eles para cá. Nós vamos subir, por exemplo, no meio da parede, até um reservatório. Como aqui já está do lado da parte de produção do etanol, eu ainda quero fazer outra coisa. Esse etanol vai sair a 75 graus. Então, isso aí não vai ser muito saudável para nossas plantinhas, né? Eu poderia deixá-las em um ambiente frio e tentar esfriar elas depois. E parece que já está meio quente aqui para ela. Tem que ficar um pouco mais gelado do que isso. Essa planta não vai ser fácil de fazer, não, viu, galera? Então, eu vou ter que, talvez, esfriar o etanol com o resfriador aquático. Nossa, vai dar um belo trabalho. Nós temos a usina de... A vapor. Ainda não, né? Não pegamos nem a parte de preparação gourmet. Bom, se eu pegar a nossa energia... A nossa turbina a vapor na parte de energia renovável, a gente pode fazer um pequeno sistema que fica gelando indefinidamente aí. Os líquidos, né? E a gente pode refinar ou resfriar esse etanol. E deixar ele sempre em uma temperatura bem baixa. Assim, o nosso Sprout não sofre com o calor depois, né? Mas, muito bem. Como nós temos ali apenas a entrada, eu já vou colocar aqui direto um reservatório. Depois a gente dá um tratamento nesse calor aí. E a gente se vira depois, né? Sempre bom planejar as coisas bem depois do que você tem que fazer. Não é, não. Colocar aqui, reservatório de minério de cobre. Vamos colocar aqui um caninho de líquido adiabático saindo diretamente pra cá. Então a nossa plantinha vai durar pouco tempo, tá? Porque ela vai acabar se esquentando. Mas eu quero apenas que ela sobreviva a alguns ciclos. Eu já dividi ali as entradas dos destiladores. Então a gente vai colocar ele vindo direto pra cá. Já desconectei, né? E aí, beleza. Olha só. A gente produz o etanol diretamente pra esse reservatório. Vamos remover aqui as duas paredes. Tô usando o filtro de estruturas. Então a gente não vai remover o que tá ali embaixo. E aí nós podemos escavar tudo isso. E tudo isso aí que nós alcançamos aqui o nosso reservatório. Bom, depois eu quero fazer algum tipo de caminho que leve esse etanol. Poderia até trazer pra cá, né? Deixa eu ver como é que tá a situação. Eu teria que deixar no meio dos canos ali. Vamos tentar fazer isso. Eu acho que vai ser interessante. Eu vou trazer a ponte de líquidos pra cá. Certo? Nós vamos utilizar canos de líquido radiador aqui pra cima. Eu vou fazer um tipo de escada até aqui. Eu acho que não vai ficar tão frio depois, né? Nós temos que poder alcançar esses locais aqui. Eu quero manter um pouco de matéria ali, né? No meio dos nossos canos pra ajudar a esfriar depois. Então vamos apenas construir uma escadinha aqui. Eu acho que eu vou poder alcançar ali. Ih, já isso. Já soterrou a minha estrutura aqui. Ah, eu vou acabar retirando muito material. Mas tudo bem, vai. Ali eu já consigo alcançar também. E ok. Se a gente tiver esses canos, eu vou ter um local pro etanol esfriar antes de entrar no reservatório. Não vai funcionar certinho, tá galera? Isso aqui é coisa apenas pra agora. Depois a gente faz o nosso resfriador funcionar. E muito bem, eu acho que eu já posso começar a ativar os nossos destiladores pra eles fazerem aí o etanol depois. Temos a nossa plantinha. O que falta pra ela também vai ser a fertilização. Já temos com terra. Ótimo. E o etanol aqui é 20 quilos por ciclo. Bom, eu vou ter que esfriar mesmo esse ambiente. Talvez utilizando o próprio etanol. Opa, quem tá morrendo de fome? Ué? Ah, ela não tem mesinha? Como é que você tá morrendo de fome sendo que... Você não buscou nada de comida? Não tem nada aqui? Onde que a gente tem comida aqui? Pera aí. Nossa geladeira tem comida. É só ir comer. Deixa eu ver se ela tá almoçando ou não. Aqui. Ah, tadinha. Ela tá sentada no chão, gente. Por isso que a gente tem que fazer a nossa... Nossa nova salinha, né? Ah, muito bem. Depois eu já busco mais um duplicante também. Vamos construir então a nossa nova cozinha aqui em cima. Não desistir de lá. Tá? Eu sei que nós temos que fazer outro... Ah, negocinho. Mas tudo bem. Ah, ok. Olha só. Peraí, os nossos tanques já estão quase cheios de novo. Bem legal. Temos bastante objetivo pra gente fazer aqui ainda, né gente? Bom, eu vou remover esses blocos aqui porque eu tô vendo que tá saindo mais poeira pra lá e pra cá, né? Mais gases. Nosso grande transformador possa desconectar agora. E aqui vai ser a nossa... Olha só que é onde eu tenho os nossos metais refinados. E o carbono refinado também. Vamos colocar esses armazenadores aqui. Pra gente remover dessa área. E aqui vai ser a nossa salinha. Mas que bonitinha, né? Eu vou trocar esses blocos adiabáticos também por chão de carpete. Pra ficar bem bonito mesmo. Ah, nós temos quatro fibras de caniço. Olha só que legal. Não tem nada de fibra de caniço. Beleza. Vou mudar pra bloco de granito aqui, né? Olha só. Aqui dentro da base tá quente. Aqui tá frio, né? Nossa base até que esquentou bem. Tá legal. Vamos colocar um bloquinho comum então, por enquanto, né? De granito. Vamos deixar essa cozinha bem bonita. O pessoal tá ficando com fome aqui. Por quê? Eles estão passando pouco tempo. Fazendo comida, né? Tá faltando matéria-prima aqui. Ih! Eu tô fazendo cogumelo também, né? Tô. Legal. Bom, então tá tudo funcionando, né? Daqui a pouco a gente vai ter tofu também. Que é do Nosh Bin. E beleza. Olha lá. O etanol vai passar por ali. Já tá pronto aqui. O etanol tá saindo a 23 graus, hein? Se eles construírem um caninho ali... Olha lá. A gente vai poder ligar ali pra armazenar dentro do nosso reservatório. Só que aqui ainda tá quente, tá? Então eu vou ter que esfriar manualmente isso aqui mesmo com o resfriador aquático e a turbina. Vamos, gente. Vamos preparar essa área aqui. Olha lá. Vou poder trazer agora as configurações pra cá, né? Ok. Aqui eu vou colocar a prioridade baixinha. Assim a gente remove, né? Esses itens daqui. Passa ali pra baixo. E aí, beleza. Olha lá. Eles vão removendo dali. E aqui vai ser a nossa nova área de jantar. Então vamos colocar algumas mesinhas já. Eu quero fazer um lugar bem bonito com a geladeira talvez no meio. Dura que a gente tem um número ímpar aqui de... Ou número par, né? De blocos. Eu tenho 60 blocos. 4 por 60. Caramba, deu 60 blocos certinho. Ok. Bom, muito bem. Eles já removeram aqui os itens dos armazenadores. Eu tô pensando em algum modo de impedir esses imundinhos aqui de deixar a comida no chão, né? E também pra buscar a comida diretamente do autocoletor, assim, pra algum refrigerador. Eu teria que colocar um refrigerador no meio. A gente pode colocar dois por causa da simetria da sala. Então nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí temos mais oito do outro lado. Então 16 blocos. Eu vou colocar dois refrigeradores aqui pra gente poder armazenar a comida. Eu acho que vai ser bem legal. E aí eu tô vendo que na logística aqui os nossos autocoletores conseguem alcançar os dois refrigeradores. Se a gente colocar eles aqui, ó. Então são quatro blocos de altura. Eu teria que colocar bem aqui. Olha aí. Um aqui e o outro do outro lado, né? E nós podemos construir eles na vertical também pra economizar um pouco de espaço. Então muito bem. Vou colocar aqui. E o outro aqui. Eles vão poder alcançar essa sala toda. Isso aí é muito legal. Esse cabo aqui tá com... Tá com uma potência um pouco alta, mas dá pra gente já transferir a energia pra cá. Depois eu vou ajustar tudo isso aqui, tá galera? Então, por enquanto, é meio que... Rapidão aqui. Só aprende a fazer. Vou trazer a energia pra cá. Eu quero que fique bem no meio da parede, né? Pra nossa decoração não sofrer tanto. Apesar de que tá bem feio ali por enquanto. E aí nós vamos ter alguns níveis aqui pros duplicantes subirem nessa salinha. Então, talvez eu tenha um segundo andar aqui da cozinha. E eu tô pensando em como que a gente vai acessar esses andares pra pegar comida do chão também, né? Porque o autocoletor pega somente próximo desses pontos. Então, eu teria que fazer algo com três blocos de altura. Pra ele poder buscar na lateral também. É, eu acho que vai ser interessante isso aí. Vamos colocar alguns bloquinhos comuns de granito. Pode ser aqui mesmo. Talvez ele consiga alcançar na parte de baixo. Eu tenho que testar isso aí também. E aqui no meio a gente pode colocar mais chão. E eu vou utilizar escadas aqui, ó. Então, vai ficar uma sala com três blocos de altura. Mas, se eles conseguirem, nós vamos ter que colocar vários duplicantes nessas salinhas aqui. Quatro em cada lado, né? Vai dar quatro, oito, doze, dezesseis, vinte duplicantes na base. Com uma sala de jantar gigante. Muito bem, é uma boa salinha, eu acho, pra gente começar. E aqui é outra construção que nós temos que esperar um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada aqui na duplicadora pra ver o que nós temos. Tem mais terra e mais alguns duplicantes. Vamos ver se tem algum interessante aqui. Só que eu não vou buscar agora, porque a gente tá sofrendo com um pouquinho de falta de comida. Por enquanto, nenhum muito útil. Vamos rejeitar. E vamos apenas esperar que nós consigamos conseguir mais comida aqui. Olha lá. Caramba, ele já tá fertilizando o nosso sprout. Ele nem tá na temperatura correta ainda. Vamos dar uma olhada no nosso etanol, então. Pra ver o que acontece quando a gente ligar esses canos. E olha lá. Ele vai passando por ali. Vai diminuindo a temperatura bem devagar, né? Porque essa parte aqui não tá tão fria quanto podia. Vamos colocar aqui uma placa de condução térmica, então. Pra dar uma ajuda. Bem aqui no meio, entre esses bloquinhos. Eu acho que aqui. Ele vai fazer a média desses nove blocos aqui pra dar uma esfriada nesse cano. Essa é uma boa estratégia até pra esfriar as plantas, igual nós fizemos no nosso outro save, né? Nesse aqui eu não fiz uma área de plantação, porque a base inteira é fria. Então, não tivemos esse problema por enquanto. Tá faltando água aqui. Mas por que? Eles não tão abastecendo a nossa plantação? Eu tô usando também uma... Bloquinhos de horta comuns, né? Vamos aproveitar que alguns deles já tão... Bom, se tiver alguns que não estão tão crescidos aí... Deixa eu jogar esse brine em algum local. Por enquanto. Eu vou ter que jogar ele em qualquer local, né? Bom, vou jogar o brine por aqui mesmo. Porque a gente não vai utilizar ele por enquanto. Ok, achei um local legal aqui. Vou jogar o brine. Prioridade nove. E já vai jogando naquele ponto. Aí eu posso recolher tudo que tem aqui em cima. Pra não atrapalhar a visão também, né? As plantas estão quase crescidas. Eu acho que eu não vou poder mexer nisso aí agora. Mas eu vou fazer um tipo de alimentação aqui direta pra elas. Porque nós temos espaço já pra cuidar de várias delas ao mesmo tempo, né? E como a temperatura também não está quente. E a água também vai vir numa temperatura legal aqui de 17 graus. Vai ficar bom pra gente aumentar essa plantação também. Vamos remover esses jardins de algas que estão só atrapalhando agora. E a gente pode melhorar um pouquinho a nossa plantação. Transformar isso aqui numa plantação de flor de seda por enquanto, né? Olha lá, temos a nossa pesquisa gourmet. E agora eu vou poder fazer uma cozinha legal aqui também, hein? Nossa cozinha tá meio grande, eu tô gastando, eu acho, espaço à toa aqui. E nós vamos poder trazer... Olha lá, caramba, já encheu o gás natural daqui direto pro fogão na cozinha. Bom, então tem muita coisa pra fazer, como sempre, né? Vocês sabem, a nossa base é bem complicadinha desde o começo. E olha lá, aí, faltou espaço pra construir os canos, né? Que beleza. Tá a 39 graus, nossa, nem vai chegar ali. Bom, como eu vou ter... Eu acho que eu posso apenas retirar os bloquinhos pra construir de novo depois, né? E a gente constrói os canos. Pra construir três aqui, a gente pode remover apenas esse. Esse aqui eu posso remover esse. E esse aqui eu posso remover esse. E esse aqui, muito bem. E aí eles podem construir os caninhos pra manter o etanol vindo pra cá, né? A temperatura ainda tá muito quente pro nosso Noche Sprout, mas eu tô feliz que ele já foi plantado. Então, pelo menos nós vamos ter outras sementes depois que a gente tratar disso aí. Vamos dar uma olhada na temperatura ali da plaquinha, pra ver o quanto que ficou. É uma coisa temporária, tá galera? Eu sei. Olha lá, o etanol tá a 30 graus. Nossa, realmente não conseguimos dar um tratamento legal aqui. Não tô puxando tanto a temperatura em volta, né? E aqui dentro ele tá a 25, pelo menos. E tá esfriando, será? Acho que deve tá esquentando, né? Na verdade. Bom, por enquanto tá beleza, né? Acho que eu posso parar de produzir um pouquinho. Vamos deixar aqui o desfilador de etanol paradinho. E o que eu posso fazer também é colocar essa saída. Por enquanto, tá? Isso aqui vai ser coisa temporária. Pra ele sair por aqui e uma ponte de líquido na frente. Se eu precisar fazer mais etanol, tudo bem, ele vai fazer. Só que por enquanto ele fica circulando aqui pra esfriar a temperatura. Vamos ver se vai funcionar ou não. A prioridade tá nessa entrada aqui, né? Então se eu fizer mais, tudo bem. Isso aqui é um loop aí de esfriamento bem esquisito. Ok, já construíram os caninhos. Já tá alimentado o nosso nosso sprout, mas a temperatura ainda está muito quente. Não tem problema. Vamos voltar aqui os nossos coisinhas. Isso aqui pode ser prioridade 1, porque não tem plantação funcionando aí, né, gente? Vamos dar prioridade no que precisa. Ok. Já tá construindo ali. E daqui a pouco vai ser isso aqui, ó. Isso aqui nós temos que melhorar um pouquinho. Nossa plantação de flor de seda. Pra dar aquela ajuda, né? Na comida por enquanto. Porque a nossa cozinha está indo quase muito bem. Deixa eu ver aqui. Aí a gente não pode alcançar aqui, né? É, mas não vai ter problema. Pelo menos os duplicantes aqui embaixo acho que vão comer toda a comida, né? A gente não vai precisar ficar buscando. Se bem que eu nem precisaria desse autocoletor também. É apenas alguma frescura a mais aí. Tá bom, né? Vamos lá. Construindo a nossa cozinha aqui com blocos de granito. Vamos remover a parte de cima. E agora sim eu tenho espaço pra vários duplicantes. Vamos colocar mesinhas de minério de cobre. Nossa, que chique. Tudo aqui embaixo. Acho que posso colocar tudo isso aqui. Ah, eu preciso também de um bebedouro, né? Hum. Nós poderíamos colocar uma geladeira. Peraí. E aí você não vai alcançar a geladeira também, né? Ah, caramba. É, a minha construção aqui não está muito bem não, galera. Eu acho que eu vou deixar quatro blocos de altura. Deixar esses autocoletores na parte de baixo. E fazer dois andares mesmo pra nossa cozinha. Vai ser bem melhor. Muito bem. Estou no planejamento frenético aqui pra gente terminar a nossa pequena cozinha. Nós vamos ter um receptáculo de transporte pra trazer a comida pra cá. E parece que os dois autocoletores conseguem alcançar ele. Então isso aí é muito bom. E aí eu vou poder trazer a energia agora pra cá. Vamos remover isso aqui do meio, né? E aí se cair comida no chão aqui, os duplicantes vão poder ser alimentados ali certinho, né? Bom, por enquanto essa não é uma sala porque tá aberto ali. E aqui nós vamos ter o nosso segundo andar. Aqui eu não vou poder buscar a comida pra todos os duplicantes. Então eu teria que construir a nossa sala de outro modo. O ideal seria a gente colocar esses autocoletores talvez nessa parte de baixo somente. E isolar as duas áreas, né? Mas como eu quero juntar esses dois ambientes. Talvez eu vou ter que fazer uma construção um pouquinho diferente. Vou colocar mais uma porta por aqui. Vai ser uma grande sala de comida, né? Será que a gente pode alcançar ali em cima? Ah, pode. Olha lá. Acabou de pular, né? Vamos fechando aqui em cima então, só pra gente dar uma olhada no tamanho da sala. Eu acho que por enquanto não vamos alcançar os 120 blocos, né? Olha lá. Ah, ele consegue subir em cima da... Muito bem, em cima da portinha, né? E tá caindo gelo ali. Tá derretendo o nosso gelo. Bom, vou escavar aquilo lá. Falta só essa parte aqui pra gente dar uma olhada em quanto... Quantos blocos ficam ali na nossa cozinha, né? Eu vou poder colocar mais mesinhas, ó. Já temos 10 mesas aqui de espaço pra eles. Ok. E nós temos 132 blocos. Hum, não dá o tamanho correto. Ok. Nós podemos diminuir 2 aqui pra ficar com 130, né? E vai faltar 10 blocos ainda pra gente diminuir. Ah, talvez eu possa diminuir um pouco essa parte aqui. E vai faltar 10 blocos. Caramba. Nossa, eu não sei porque demorou tanto, mas conseguimos uma sala com 120 blocos. Na qual pode comportar aqui 5, 10, 12, 16, 18 duplicantes Isso porque eu tô com escadas aqui ainda Eu acho que daria pra colocar mais E nós temos uma automação que consegue entregar comida E buscar a comida que eles deixarem no chão se cair, né? Caramba, aquele vagalume morreu, não, tadinho Beleza, muito bem Temos um fio de energia passando aqui pelo meio Que eu vou passar pela parede pra não ficar feio, né? Vamos terminar algumas construções de andames aqui Isso pra gente terminar a construção dessa parte da base Eu tô usando escadinhas pra eles passarem aqui pelo meio, né? E tá bem legal, eu curti essa parte da nossa cozinha Só que estão faltando alguns itens pra ser realmente um restaurante, né? Então, vamos dar uma olhada aqui Falta apenas um item de decor de 20 mais Vamos procurar nos nossos móveis O que nós temos que vai ficar bonito Eu acho que... Eu não tenho nenhum... Ah, eu não acredito que eu não tenha nenhum tipo de quadro Caramba, gente Vocês não me avisam que a minha... A minha parte de... De pesquisa não tá completa? Bom, vamos colocar aqui até a arte da renascença Porque nós temos um monumento também Que nós vamos ter que construir depois, né? Então, temos uma tela pra pintura pequena E... Bom, dá pra colocar uma pequena Uma larga E outra larga E outra pequena aqui E ainda vai ter muito espaço até pra colocar blocos emolduráveis lá em cima Então vamos dar uma olhada Na parte da base Não, é do móveis, né? Olha aqui, bloco emoldurável No cantinho aqui de granito Pra ficar mais bonito Vocês já sabem disso Vai até ali E o resto de bloco emoldurável também Ainda sobra bastante espaço Pra gente poder... É... Finalizar ali Com quadros, né? Então vai ter bastante decoração aqui dentro Vai ficar muito bonito Bom, eu vou passar esses fios pela parede também Pra não atrapalhar Olha aí que legal É tudo frescurinha, tá, gente? Mas... É... Vai ficar bem mais bonito, né? Não Pera aí, gente Ah... Aí Vamos trazer pra cá primeiro Porque eu posso remover depois É isso aí Bom, agora eu acho que vou poder passar um pessoal ali pra cima, né? E também a comida Vamos trazer Esse... Cabinho De transporte aqui Da comida pronta lá pra cima Com minério de cobre Porque a gente tem muito mesmo Então vou passar por aqui Dando a volta até o topo da nossa cozinha Olha aí que legal Da nossa sala de jantar, né? Olha lá O Luciano tá terminando o trabalho aqui dos blocos E como é que tá a situação? Ainda não é um quarto de restaurante Porque... Ainda falta realmente um item de decor, né? Pode ser algum vasinho de plantas Alguma coisa assim Eu acho que eu posso até colocar no meio da sala Onde que a gente pode encaixar um vasinho aí? Vamos ver Vaso suspenso Ou poderia ser um vaso de parede também, né? Muitas opções Eu acho que posso colocar o vaso de parede até onde tá essa escada Ah, mas aí eles não vão poder passar pra lá e pra cá Vamos colocar um vaso suspenso Aqui? Será que dá? Acho que mesmo colocando ali não dá pra plantar alguma coisa, né? Vamos testar Ah, semente de folha feliz Ah, não posso plantar Não Adiantou nada esse vaso aqui Acho que por causa do bloco é modurável, né? É, nenhum tipo de planta vai Então vamos desconstruir Vou colocar ele Em outro local Talvez onde vai ficar essa escada aqui Depois a gente coloque Um vasinho Porque ali embaixo vai ter quadros, né? Nossa, não tem espaço pra colocar esses Aqui eu acho que também vai dar problema Será que a escada atrapalha? É, eu duro que... É, não vai dar certo não Caramba A gente precisa só de um vaso, gente Coisa simples Bom, a nossa cozinha tá quase pronta, né? Então aqui em cima eu não vou construir mais nada Vamos remover as escadas agora E eu acho que os bloquinhos de transporte já estão aqui Faltou só acesso a esse bloco Vamos remover esse bloquinho aqui Só pra gente fechar, né? Eu vou tirar Essa parte aqui da cozinha Ou da sala de jantar Porque a gente vai passar lá pra cima agora E aí a gente pode Colocar nesse refrigerador aqui As configurações que nós temos lá embaixo Pera aí Cadê o refrigerador? Vamos copiando Olha aí que beleza Aí, muito bem Já construiu ali Posso fechar E muito bem Eu acho que eu posso construir alguma coisa aqui, né? Vai ficar... Eu não vou colocar quadro em tudo, não Vamos colocar uns vasinhos ali Que eu acho que vai ficar mais bonito Vasinho suspenso De ouro Nossa, que chique, meu Deus Posso colocar um quadro no meio também Ah, ele tem que ser preso no teto, né? Ah, que droga Então não vai dar certo também Acho que é só o bloco amaldurável, né? Vamos remover ele daqui, então E eu construo Eu acho que posso alcançar aqueles blocos, né? Vamos lá Vasinho suspenso Aí, olha só Vai ficar até ornamental aqui com a nossa sala Caramba, o episódio de hoje foi só na... Eu já estou gravando há uma hora, gente Me desculpe aí Bom, nossa temperatura tem que ser o mínimo possível, né? A semente de urtiga eu acho que vai ser o ideal De 10 a 30 E eu acho que eu nem vou conseguir colocá-las aqui primeiro, né? Vamos ver Uhum Só vai faltar isso aí depois Tadinha A Vitória está almoçando... Está jantando sozinha, gente Vocês são muito maus com ela Vamos recolher a sujeira da construção, né? Olha aí que beleza E aí tem pontos para a gente ir para lá e para cá na base, né? Temperatura está... Agradável? Mais ou menos, né? Vamos ver Olha aí, finalmente! Sala de restaurante, legal Vamos colocar todo mundo junto Pelo menos aqui embaixo Do lado da geladeirinha já, né? E muito bem Temos o local para todos os duplicantes Eles já estão removendo aqui a sujeirinha Não temos local para colocar carvão Deixa eu escolher aqui algum local Aí, armazenador ali Ih, olha só, caiu água para cá É, vamos terminar a nossa... Nossa, já cresceu de novo a plantação Não consegui nem mexer nela Bom, vou remover esse rangarvore aqui Que a gente vai tratar só de flor de seda aqui, né? Vamos remover esse oxiferne também E aí... Temos bloquinhos de horta hidropônica É isso aí Ali vou fechar a salinha Vou colocar... Eu vou precisar de uma estufa aqui, então Beleza? E a gente pode fechar essa sala Isoladamente, eu acho Vamos na parte da plantação agora, então, hein, galera? Estaçãozinha de agricultura aqui no canto Vou trocar esses blocos depois Para blocos De horta hidropônica Para a gente plantar a semente de seda Já temos ali no cantinho já Vou copiar aqui Olha aí Temos um rangarvore aqui pronto para ser colhido Vamos colher ele rapidão Assim eu posso remover, né? Olha aí Já vai cair ali no chão Será que alcança? Ah, não alcançou Mas eles podem mandar para lá também, né? Vou colocar o uso manual por enquanto Remove esse rangarvore E a gente vai trocando pouco a pouco A nossa plantação Para a parte De... Semente de seda Caramba, eu estou lento hoje, galera Desculpe Bom, como a água já está fria Depois isso aí vai se tornar um problema, né? Eu vou alimentar elas por cima por enquanto Depois a gente troca o caminho Só para não atrapalhar A parte da água poluída ali, tá? Vamos transformando tudo Para hortas hidropônicas futuramente E aí a gente pode Alimentar primeiro A nossa plantação Vou trazer por aqui Aqui está indo para o quê? Está indo para a parte Dos removedores Então por lá vai encher bem Depois, né? Vamos colocar uma ponte de líquido Para encher primeiro A nossa plantação Que é mais importante Está faltando água aqui? Caraca Raro acontecer isso, hein? Ou está faltando apenas Por falta de tempo? Água tem, né? Só demorando para Abastecer Mas beleza, vamos lá Horto hidropônica E eu vou esperar eles Colherem também Essas plantinhas Para a gente já trocar Para fruto de seda Pelo menos aqui também É outra estufa Que nós temos agora Para cuidar das flores Vocês me falaram Isso aqui também Para a gente colocar O petróleo bruto E petróleo que tiver Pela base aí A gente coloca Para autoengarrafar aqui, né? Autoengarrafar não Para jogar fora nessa parte Terminamos a pesquisa De belas artes Olha aí que legal Agora a gente pode fazer Um quadrinho lá Na nossa salinha Bom, eu tenho muita água Aqui ainda, né? Nem usei a água Normal da base aqui ainda A gente pode abastecer Os nossos reservatórios Depois Muito bem Olha lá, a água chegando Para as plantinhas Vamos trocar as plantas Agora, né? Tira esses daqui Nenhuma flor de seda Foi colhida ainda Caramba Mas vamos passando Tudo para blocos De horta hidropônica já Para cuidar Das flores de seda E os pips Invadiram a minha plantação O que vocês estão fazendo Aqui, gente? Nem tinha espaço Para vocês virem para cá Já estão dando uma volta Aqui na base, né? Para terminar Nossa plantaçãozinha Nós precisamos apenas De iluminação aqui E eu tenho que dar uma olhada Para ver se o autocoletor Consegue alcançar tudo, né? Um vai ser construído aqui E o outro Desse lado É Muito bem Então vamos remover aqui Tudo isso Para a gente refazer A nossa parte de carregamento Aqui A sala ficou com 16 blocos Também, né? Mas como ela está Um pouquinho de lado Aqui A gente vai mudar Algumas coisas Só para facilitar Para a gente Temos iluminação Para todas as plantas Agora Temos o alimento Para elas também Vamos colher Olha só essa bagulha Onde o pip ficou Eu não acredito Você vai Bom Será que eu consigo Laçar ele? Puro que eu não tenho Nenhum local Para colocar, né? Bom, eu vou ter que Desconstruir ali Mas conseguiu atrapalhar Esse pip, né? Eita Muito bem Vamos trazer o trilho Transportador Aqui pelo meio Vamos colocar O nosso autocoletor Onde ele consegue Alcançar o máximo Que eu acho que Vai ser Aqui Isso aí E o do outro lado Aqui E orientação Esquisita, hein? Mas deu certinho Com as lâmpadas ali E vai ficar um espacinho No meio Para os dois Alcançarem o carregador De transporte Ficou simétrico Mas é uma simetria Torta Olha só Que beleza Novo termo aí Para vocês A simetria Torta E agora É só a gente Interligar tudo aqui Vamos utilizar O mesmo esqueminha De energia, né? Olha aí Que beleza E vou poder Levar tudo isso aqui Para a cozinha Para depois Fazer ótimas Comidas aí Eu não acredito Que tem outro Pipe no meio Desse bloco também Ah, você está zoando Cara O que esses bichinhos Fizeram? Caramba Está indo tudo bem A nossa construção Aqui Vamos lá Vai Constrói agora Que eu acho Que não vai dar problema Isso aí Corre antes Antes que ele chega ali Vai Não, não, não Não entra ali Isso aí Isso Muito bem Ainda bem que ele pulou O bloquinho, né? Olha só Ele plantou Que legal Valeu, Pipe Ele plantou sozinho A semente Opa Esse aqui Começou agora Vamos trocar também Aqui nós podemos Trazer a parte Ingrediente de cozinha Não Comestível Fruto da seda E muito bem Vou colocar uma prioridade Alta Para os autocobertores, né? Olha aí Caramba Já estão preparando Até o fertilizante Olha lá Já tem aguinha Tá tudo de boa aqui Vamos guardar Esse fosforito Eu tava guardando O que mesmo aqui? É, vamos guardar O fosforito, né? Fazer o que? Fosforito aqui Coletar somente E mais coisa aqui Bagunçada na nossa base Deixa eu tomar Ah, o carvão Isso aí Onde está o nosso Minério consumível Olha aí Vamos colocar aqui o carvão E agora tem local Para levar eles, né? Vamos quebrar aquele uvinho De mucura Que eu não sei Porque ele tá lá em cima Já que nós temos Vários mucuras Pela base E como é que tá A nossa plantação De mucuras? Olha lá Está todo mundo Por lá, né? Estamos abastecendo Aquecendo a aguinha Também Está bem legal A base, hein, gente? E nós nem começamos A nossa plantação De noxprote Bom, nós terminamos Bom, nós terminamos a plantação O problema é que nós não temos Uma temperatura baixa o suficiente Olha só o meu resfriador automático ali Caraca, deu certo, mano Um grau Tudo isso com a temperatura Em volta aqui, hein? Então Enquanto a gente não produz mais etanol Ele fica saindo Ali por cima Bom, eu vou aproveitar Aqui eu estou Para colocar etanol, né? Deixa eu ver É isso aí Vamos trocar Esse caminho aqui Ao invés de entrar no tanque Ali de cima Nós vamos levar ele Para esse caminho E Eu preciso De uma ponte Também aqui, né? Eu vou fazer um esqueminha Bem legal, hein? Eu acho Vamos tentar construir Com o mínimo de Perturbação ali Ah, eu dico que vai ser Bem no meio do caminho, né? Teria que ser de lado Não, cancela isso Muito bem, galera Eu tenho uma ideia Para a gente terminar O nosso episódio aqui E fazer a plantação De nosso Sprout funcionar É Eu tenho aqui Um ponto de soltura De etanol O nosso etanol Está conseguindo se resfriar Ali com o ambiente Só que ele não está Muito frio por enquanto Está a 1 grau A gente tem que baixar Menos de zero Esse que é o problema Talvez não dê certo Mas vamos tentar Mesmo assim Como o etanol Que está aqui No nosso Sprout Está muito quente Aqui na hortinha dele Eu vou colocar Para esvaziar a armazenagem Eles vão tirar o etanol E vai entrar Mais etanol quente Aqui Então por enquanto Eu vou tentar Esvaziar O itemzinho dele ali Até a gente retirar Tudo esse etanol O etanol que sair A gente joga lá Por cima de novo E aí quando estiver pronto A gente alimenta No nosso reservatório De líquidos Muito bem Olha lá Vai tirando Todo o etanol quente Está chegando O etanol de 1 grau Que beleza Dura que é 1 grau Não vai dar certo Ainda galera Que triste Eu queria ver Tanto essa Arvorezinha Começar a crescer Vamos colocar aqui As configurações Para plantar mais Depois Quando a gente tiver mais E eu acho que posso Remover essas escadas Depois eu vou colocar Autocoletores Aqui em cima Para dar uma ajuda Para os duplicantes E aí a gente vê Se vai dar certo Isso aí A temperatura Está ali A 1.2 Está quase chegando Para cá Aí Chegou Agora é o mínimo Beleza Pode cancelar E aí todo o etanol Que eles buscarem Aqui vai lá Para cima Por enquanto O etanol Está a 8 graus Ali Gostaria muito Que essa área Ficasse mais fria Mas eu acho Que não vai acontecer Isso aí agora Todo o etanol Que cair aqui A gente pode Ativar a estrutura De novo E vai colocar No nosso reservatório O reservatório Vai continuar esfriando Com a temperatura De fora Aqui fora Está zero Se ficasse Negativo Pelo menos A gente conseguiria A temperatura Necessária Só que Eu teria que fazer Um caminho maior Para cá Aqui está bem frio A gente teria que fazer Uma ponte Para lá Vamos lá Vou fazer um Esquema bem tonto Aqui Eu estou usando Resfriamento Do ambiente Bom O asteroide é frio Vou fazer o que? Tem que fazer isso mesmo Vamos fazer aqui Uma ponte De ida Para a gente levar O etanol Para lá E outra Para colocar novamente Por aqui Eu posso até Colocar por esse caminho Assim não atrapalha Aquele esquema ali Por enquanto A gente pode remover Os canos depois Então Ele vai passar por lá Nós vamos construir Canos De Chumbo Até ali na frente Eu tenho que alcançar Todo o caminho E a gente volta Aqui Olha aí que beleza Vai funcionar Certinho Vocês já sabem Gente Então A gente vai conseguir Baixar a temperatura Do etanol Se baixar Menos do que zero Aí a nossa Plantinha vai crescer Tadinho Olha só Tá só ela aqui A gente tem que fazer ela crescer Bom Vamos buscar todos esses itens também Para limpar a bagunça Tá muito bagunçada A nossa base O que tiver em vermelho Agora O negocinho Mostra que tem local Para guardar ou não Então se tiver em vermelho A gente tem que criar um novo armazenador Para guardar esses itens Mas por enquanto Parece que tá tudo ok Nossa produção de etanol parou também Porque nós temos 210 quilos Eu espero que isso aqui dê certo Vamos ver o pessoal trabalhando Até a vitória Chegou aqui Muito bem como é que tá A parte da nossa plantação Olha lá Já começou a crescer de novo Vamos retirar esse aqui Acho que dá para retirar todos agora Porque estão todas pequenininhas E aí vamos ter muitas Flores de seda Indo para a cozinha Para a gente fazer Bastante frutos de seda Grelhado Muito bem Temos a nossa nova plantação Tá tudo automático agora Não podemos armazenar Os ovos de pip Não tem problema Eu vou deixar eles saírem daqui Porque eu tô vendo Que eu fechei as portas Então a culpa aqui foi minha Vamos remover Esses trilhos também E agora nós temos Até uma área de plantação Só de frutos de seda Funcionando Sempre aqui para a gente Muito bem Com mais comida A gente vai ficar Com uma possibilidade melhor De trazer mais duplicantes Depois Vamos dar uma olhada aqui Sementes de cacto alegre Legal Ela consegue aguentar Até zero graus De temperatura E os duplicantes Nós temos aqui Olha só Alguém que trabalha Com comida Consome um pouco de ar A mais Você que não pode Cozinhar Ao contrário Tem bastante interesse Em pesquisar E aprendizado Legal Breno aqui É um bom duplicante Para a gente trazer agora Eu vou colocar Mais um Pestinha aqui E muito bem Eu tô percebendo aqui Que a Lara Tem uma habilidade Maior ainda Do que o Breno Então vai ser bem melhor A gente colocar ela aqui Na base Eu vou colocar o nome De mais um pestinha Que ajuda o canal O Bipador Nós podemos trazer a Lara Ou Bipador na verdade Para a nossa base Muito bem Tem traço de mecânico Consegue melhorar E a parte De produção de energia Também É imune A intoxicação de comida E vai aumentar A parte gourmet Também E não vai poder Combater os bichinhos Mas isso aí Não é uma coisa Muito ruim não O bom são os interesses Dela aqui também Legal Vamos trazer o Bipador Para a nossa base E precisamos de mais Uma caminha aqui Acho que o nosso quarto Vai ter que aumentar um pouquinho Se bem que ele já está No tamanho máximo Deixa eu dar uma olhada aqui É 64 blocos Bom, vamos colocar o Eliseu aqui Não para fora do quarto Mas é porque ele ronca A gente vai construir Um quarto Especial para ele Ao invés de Colocar ele para fora do quarto Na verdade Vamos aumentar ali A partezinha dele E nós já temos Uma mesinha Para o Bipador Aqui também Olha lá Legal Vou colocar A prioridade dele Talvez na construção Porque é um interesse Dele também Deixa eu dar uma olhada Nas habilidades primeiro Realmente a parte de construção É de interesse dele Então vamos clicar aqui Chapeuzinho de construção Muito bem E prioridades Na parte de construção Também Legal Por enquanto as outras coisas Eu não vou deixar muito Ajustado aí Por enquanto E olha só Ele dormiu ali no chão Gente Vocês tem que conseguir Essa cama aqui Porque essa daqui Vai ser para o Eliseu E essa daqui Vai ser para o Bipador Eu espero que a portinha Também Dê uma ajuda Vamos ver Cadê aqui o Eliseu Vai para lá Eliseu Parece que agora O ronco dele não alcança Ah é Alcançou ali ainda Vamos colocar Essa daqui Para o Bipador E essa daqui Para o Luciano Porque ele dorme Durante a manhã Beleza Por enquanto Os quartos Vão ficar bagunçados Assim tá Depois a gente vai fazer Como se fosse uma casinha Para cada um deles Eu acho que vai ser bem interessante A gente fazer um quartinho Um banheiro E tudo mais né Ah Tô vendo que tá acabando a água aqui né É Olha só que beleza Vamos trazer essa água aqui então Que eu não havia mexido Já fazia tempo A gente vai trazer Até a parte de cima Da base lá Vou colocar uma escadinha Bomba de líquidos Dano de líquido adiabático E a gente leva até A nossa base Muito bem Nosso sistema de água Já está sendo construído aqui Só faltou alguns bloquinhos De canos ali Para a gente levar essa água Para lá A água tá 9 graus né Eu quero aquecer ela um pouquinho Vou deixar em torno de 20 Lá mesmo É 15 graus Tá muito bom Então ela vai ser aquecida Primeiro Para depois ser levada Até os reservatórios Daqui a pouco A gente vai ter uma grande Fonte de água aí Vamos colocar a prioridade Um pouquinho mais alta Já tá no máximo Vocês estão conseguindo Alcançar aqui então né Olha só Só faltou Os ingredientes E muito bem Temos água agora Indo para a base Bom aí vai sobrar água Para a gente fazer tudo aqui Olha lá Vai passando por aqui Passa por pontes E vai lá para cima Se aqui estiver cheio Por enquanto Ele leva lá para cima Depois Muito bem Olha lá Vai passar pelo sistema De filtros ainda né Que é um pouco lento Mas pelo menos A gente vai ter Mais água daqui a pouco Ok Ali já está certo Nossa plantação Está faltando apenas água né Então sabia que ia dar errado mesmo Vamos limpar tudo O que tem aqui na base E o nosso nosso Sprout Ficou com a temperatura De 5 graus Ele já está sendo fertilizado Só que a temperatura Ainda está fria Faltou O nosso cano Principal aqui né Vamos Terminar a escavação ali Eu tinha parado um pouquinho Mas quem sabe Não vai dar certo isso aqui A temperatura está em 1.8 Vou só esperar isso aqui E a gente já volta Para terminar o episódio E ok Temos a passagem aí Do nosso etanol Num ambiente bem mais frio Que talvez vai fazer ele Ficar abaixo de zero E aí ele volta Direto para o nosso reservatório E vai ser mandado de novo Para mais um resfriamento Muito bem Agora acho que eu posso Remover essa área aqui Apenas para a gente Reconstruir depois Se eu precisar né Então aqui é o nosso Fluxo de resfriamento Por enquanto O etanol já está ficando Abaixo de zero Isso aí é muito legal E essa área aqui do mapa Está a menos de 19 Então para Melhorar um pouquinho mais O nosso Resfriamento aqui Eu vou colocar Placas térmicas Bem aqui Coloquei com prioridade máxima Mas Tudo bem vai Vou remover Essa daqui de trás também E aí A gente troca Esses canos aqui Por canos De líquido adiabático Assim Eu não vou perder A temperatura por enquanto Tá entrando prioridade alta Caramba Vou ter que trocar depois Mas o pessoal Tá empolgado Para trabalhar né Então vamos deixar eles assim E aí Nós vamos poder Diminuir a temperatura Do nosso Noxsprout E fazer ele crescer Finalmente Muito bem Temos um pequeno problema Aqui Alguns duplicantes Não estão conseguindo Comer comida Apesar de a gente ter ali Calorias disponíveis Só que eu não sei Onde que elas estão Parece que o pessoal Não está Podendo comer fruto De sida grelhada Apesar de todos eles Estarem habilitados Aqui né Bom vamos ver O que a gente tem Mais disponível Tem omelete também Será que isso aqui Travou Ou deu algum probleminha Bom eu fiz o bipador Vir ali para cima Novamente Eu acho que nós Temos comida aqui Deixa eu dar uma olhada Porque isso aqui É muito importante Vamos na parte De comestíveis Olha só O omelete está lá em cima Que burro Eu estava colocando Toda a comida aqui em cima E eles não estavam Distribuindo para os refrigeradores Por causa da prioridade Né gente Vamos deixar aqui Em prioridade 5 E só mudar esse aqui Para prioridade 1 E tcharam Finalmente temos comida aqui Ok Parece que pode Todo mundo vir aqui Comer né O bipador Ele estava utilizando A roupinha também O que faz ele andar Bem mais devagar Então eu vou impedir O bipador E também A vitória De descerem aqui Assim eles não passam Muito tempo lá embaixo Sem querer né E acabam ficando com fome Mas agora todo mundo Tem comida Olha só Estou vendo que eu tenho Um monte de comida Mas está em outro local Da base Estava no teto lá Muito bem Essa área aqui Acho que virou uma área De recriação Deixa eu ver É olha só que legal Então depois eles comerem Eles passam o tempo Aqui nessa área Em volta da duplicadora O que é bem legal também né Bom Falta algumas luzinhas Para a nossa cozinha Mas ficou bem legal hein Ok Vamos dar uma olhada No nosso sprout Eles estão tirando Olha só Estão tirando já O etanol aqui Faz tempo Está chegando O etanol super geladão E Posso cancelar agora Eles vão poder remover Os outros etanóis Etanóis Olha só E agora nós temos aqui O nosso sprout Que não está gelado ainda Temperatura de 5.8 Mesmo com Deixa eu ver aqui Ah acho que o bloquinho Está com etanol quente né É Vamos desvaziar a armazenagem Rapidão Termino de fazer isso aí depois Ninguém desvaziou aqui Aí chegou o etanol geladão Temperatura da planta Está Em 5.8 Bom Para dar uma ajuda aqui Porque está indo lento demais Eu vou ter que colocar Uma placa térmica aqui E Como último recurso Eu coloquei Um cano de líquido Radiador aqui Para a gente Irradiar Esse friozinho Que está vindo do etanol Ali dentro Para a planta E para a placa também né Olha lá Está até aquecendo O nosso 10 kg de etanol E agora eu posso ficar Removendo ali Até a planta esfriar A gente vai fazer Essa plantinha crescer Hein gente Como é que está a situação Aqui em cima Temos 0 kg Nossa já Acho que caiu Todo o etanol Está circulando aí Pela base né Pelo menos está Numa temperatura bem baixa Então vamos cancelar Aqui por enquanto Como é que está a situação A placa já ficou a 4 graus Vou ter que remover Mais etanol ainda Então muito bem A gente vai removendo aqui Vai trazendo o etanol Bem geladão O resto vai caindo aqui em cima E vai voltando Para o nosso sistema De resfriamento É uma situação Bem estranha Acho que eu nunca fiz isso aí Para fazer uma plantinha Crescer A temperatura tem 5.3 Olha lá Ele aquece rapidão O etanol que chega ali né Então a gente tem que fazer Essa horta hidropônica Ficar abaixo de 0 Está bem gelado isso aqui Finalmente A nossa plantinha Chegou abaixo de 0 Demorou demais Ficar removendo O etanol aqui Mas eu acho que agora Com esse etanol gelado nela Ela vai conseguir manter Essa temperatura bem baixa Até a terra Ele está a menos 0,3 Então ela está Consumindo o etanol Acho que nós temos aqui Tem bastante etanol Para uma plantinha só Ela está com o toque Do agricultor Então vai crescer Um pouquinho mais rápido E bom São quantos ciclos? Caramba 21 ciclos Nossa vai demorar demais Isso aqui Mas pelo menos Ela vai ter chances De colocar semente Depois para a gente Fazer toda a nossa criação Galera Eu já estou gravando aqui A 1 hora e 46 minutos Só para esse episódio Então se vocês gostaram Dele até agora Deixa o seu gostei Para ajudar na divulgação Que ajuda demais aí O nosso canal a crescer Estamos quase com 50 mil inscritos aí Muito bem Eu posso começar A fazer mais etanol Vou ligar apenas uma máquina Por enquanto Para dar tempo De resfriar Todo o outro etanol Todo o etanol Que a gente buscar Eu estou vendo O que está faltando aqui Caramba Conseguimos acabar Com a rocha ígnea Eu não acredito Vamos escavar Um pouco mais dela aqui A druca ali Está em uma temperatura baixa Não vou escavar ali não Vamos buscar um outro local Que tem rocha ígnea Para a gente escavar Ah olha só Aqui tem bastante Vamos lá Prioridade de 9 Só que Espacinho de 2 Muito bem Olha só quanto de água Caraca Chega Meu Deus Encheu tudo de água aqui Ainda bem que não caiu lá Está ótimo Temos muita água Está ficando quente também Eu acho A gente está ficando sem energia Ou deve ser falta Do fio O fio não está conseguindo Abastecer tudo isso aqui De uma vez Lógico Vamos colocar aqui Então Ao invés de um transformador Pequeno Eu vou colocar um grande Assim A gente consegue Abastecer toda Aquela parte lá De uma vez Grande transformador Então Coloca aqui E muito bem Olha só que bonito Que ficou Temos bastante energia Na base Está cheio Nas baterias Nossa cozinha Ficou uma beleza Tem espaço Para muitos duplicantes Ainda E está bonitinho Ah não Ficou feio Porque a nossa plantinha Morreu Caramba A gente precisa De um quadro Então Eu já vi que terminou Algumas pesquisas aqui Só que eu não falei nada Vamos colocar um quadro De ouro Aqui embaixo Vou colocar aquele espacinho Que eu falei para vocês Pelo menos alguns quadros Vai dar para a gente construir Vamos lá Acho que um aqui E outro aqui Um outro desse Aqui no meio E aí beleza Agora sim a gente vai ter Uma cozinha muito bonita Uma sala de jantar Na verdade Está bem legal E aqui é a nossa sala de recriação Vamos ver o que a gente tem Na duplicadora Temos mais carvão Eu não estou usando carvão também Bom Temos mais duplicantes Mas eu não vou buscar nada agora Vou apenas imprimir o carvão aí A toa Porque é material de graça E beleza Já buscamos mais Rocha ígnea Estamos terminando o caninho ali Olha lá Que beleza Agora não se aquece mais O etanol Vamos ativar uma estrutura A gente vai fazendo o etanol Bem devagarinho Porque acabou aqui O nosso reservatório Não Ah a plantinha A plantinha parou de crescer Por que? O etanol esquentou Esquentou Caramba Ah Eu pensei que tinha etanol Frio ali Vamos tirar mais ali então Mas vocês viram a dificuldade Para a gente Fazer tudo isso aqui funcionar Pelo menos removendo o etanol dali A gente vai conseguir Diminuir a temperatura dele também E aí vai ficar tudo legal Por enquanto estamos usando O ambiente aqui para esfriar Olha lá Conseguimos mais uma conquista da colônia Para terminar o nosso episódio aqui E é A arte no subterrâneo Faça um duplicante Com habilidade de obra-prima Pintar uma obra Uma pintura de qualidade De obra-prima Muito bem Legal Caramba Ele já pintou de primeira então Olha lá que beleza Obra de arte E agora nós temos Uma decoração bem alta Aqui na cozinha E finalmente virou um restaurante Olha lá aqui Vamos terminar Assim Acho que ficou a melhor construção Que a gente fez aqui Foi a nossa cozinha né Bom Eu vou terminando o nosso episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso episódio de hoje Deixa o seu gostei Para ajudar na divulgação Da série e também do canal Deixa o seu comentário Sobre alguma dúvida Que você tem aí do jogo E eu vejo vocês No próximo episódio Certinho? Falou galera Valeu Tchau Tchau